Llovo Pois é Pô, Matheus, já estamos chegando aqui, moleque. Será que o carro já tá pronto? Graças a Deus Eu já tinha avisado ele, tá ligado? Ai meu Deus, o que, rapaz? Tá aqui que eu não sei dirigir, não, porra Ah, sei lá, né? Falou que o carro é diferente, mas que desaprendeu É diferente, mas... Tá louco? Não, tu quer entrar lá comigo não, mano? Tu falou que seu sonho era conhecer a oficina aí do Gordinho. Chega aí, Caipira. Chega aí, novinho. Vai, tá. Fica só um aí, ó, pra cobrir aí, tá ligado? E aí, Gordinho, beleza, mano? Fala aí, suave, na paz. Tranquilão. Cadê o carro? Já tá pronto, já? Ah, chefe, do jeito que você pediu, pô. Tá ali atrás, ó, o vermelho ali, pode pegar. Ah, é o vermelho? Tranquilão, mano? Isso aqui lá. E a parada do paraquedas, mano? Você já testou já, tá, filé? Tá do jeito que o senhor pediu, tá? No ponte. Mano. Rapaz, olha esse carro. Olha o interior, Matheus, olha o interior desse carro, Matheus. Mano, o golzinho é foda. Entra aqui, mano. Tem uma tela no painel. Ficou bom, hein? Ficou do pelo. Ah, é, mano, que isso, cara? Tá bagrado aí da chefia? Nossa, tá filé, moleque. Caralho, por essa porra? Matheus, pode ir tirando ele lá pra fora, lá. Vamos saindo com ele. Isso aí, agradeço a preferência aí. Tamo junto. Ô, mano, o seu já tá guardado, tá ligado? Daqui, depois de amanhã ou amanhã mesmo eu já trago a sua nota aí, pode crer? Demorou aqui, não tem erro não, chefe. Tamo junto. Aí, mano, valeu, moleque. É nóis, gordinho. Tamo junto. Valeu. Vamos embora, caipira. Moleque, se liga, Matheus. Ai, mó carrão, mané. Ai, esse rombo aqui tá bonitinho. Tá bonitão? Correto. Caralho, moleque. Agora a gente já tá pronto, ó. Já tem o carro ali, se ligou? Já tem essa peça aqui com o seu amigo lá, o inventor. Arrumou pra gente. Esse carro é muito doido. Você viu lá como é que ele já ia levantando o blindadão lá com o gordinho? Arrumou pra gente também, né? Aqui é doido, filho. Tá ligado, né? Já tem o caminhão pra fechar a rodovia lá na hora que o ônibus penitenciário estiver passando. Se ligou? Agora já tá tudo pronto. Agora é só esperar aquele vacilão lá ligar, mano. Porque aí a gente já vai lá e tira ele, Matheus. Pode crer? Ah, é? Caraca, eu tô pensando até em eu mesmo ligar nele, mano. Liga, mano. Adianta logo essa porra. Não quero... Já tá fazendo coisa demais por ele, mano. Liga logo. Vou ligar nele aqui. Marca um 10 aí. Tá chamando aqui, moleque. Qual foi? Qual foi, dica, chão? Porra, caralho. Não tinha hora pior não, vacilou. Pelo amor de Deus. O cara tá na hora do lanche aqui, meu. Tô puta aqui. Ih, cê tá na vida boa aí mesmo, hein? Cê tá no quê? Que esquema, viu? Que cela é essa daí? Eles não te colocaram cê na... Só no jogaram cê na mais isolada, não? Para, para de brincadeira. Seguinte, ó. Os caras tá na hora do lanchinho aqui, entendeu? Só que os caras falam o seguinte. Os caras soltam a boia pra liberar o esquema, tá ligado? Sim. Eu tô saindo aqui do presídio. Os caras vão fazer uma... Como assim? Você já tá no presídio, já? Não, pô. Os caras já me trouxeram pra cá, pô. Só que é o seguinte. Eu tenho que voltar pra cidade pra porra do julgamento, tá? Já tá comprado essa porra desse julgamento aí. Mas, entendeu? Tem que ir lá e ficar sentado lá naquela merda lá, entendeu? Essa porra desse... Todo pau no cu do caralho. Mas daqui a pouco já vai tá saindo daqui, tá ligado? Tô ligado. Moleque... Como é que é? Você conseguiu agilizar as paradas aí? Ô, na hora tu vai vir, cara. Só não assusta, pode crer. E aqui, na hora que você vê um caminhão cercando o ônibus, tu segura? Porque é capaz do seu ônibus deitar um pouquinho, não sei pra qual lado, mas é capaz dele deitar, pode crer. Eu vou tá com a minha pistola e uma A12. Mas que porra é? Já tá ajeitado lá dentro do ônibus. Não discute comigo aí, desencarar. Ah, pode crer, cuzão. Pode crer. Pode crer. Aí, rapaziada, caipira. Tu já pega lá mais a novinha lá, tu vai no blindado. Pode crer pra dar apoio. Pé na cova, tá na escuta? Fala, boneca! Como é que tá o esquema aí? Tá no caminhão de boa? Tô aqui, louca. A sorte passou um ambulante pra vender uma água gelada aqui. Pode crer, foi mal fazer você esperar aí, moleque. Só que agora que a gente conseguiu o carro. Matheus, na hora que o pé na cova, você fica, tu consegue capotar o caminhão? Suave. Tem certeza? Caminhão não. O ônibus, é, o ônibus, pô. Tem certeza? Tá, tá, tá. Suave, suave. Não, então tá firmeza, então, rapaziada. Já vamos pegar aqui, já vamos sair vazado pra lá, porque a hora é agora. Você escutou ele falando que já tá sendo, vai ser transferido agora, né? Fechou. Vambora, Matheus, vambora. Bora, segue aí, segue aí, Caipinha. Bora, partiu, partiu. Porra, moleque. Tá todo mundo na escuta aí, né? Penacova, tá na escuta? Suave. Na escuta, Manu. Eita, tia zona. Rala, tia, rala, rala. Saiu de boa, sal de boa. Tem nem aí. A gente já tá saindo daqui em Penacova, pode crer? Estamos indo em três carros, moleque. O do paraquedas, o que vai capotar o ônibus e o, e o, pra gente, pra vocês sair daí depois da confusão toda, pode crer? Poupa. 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 Se vir polícia, cê já... Caiu, não? Esquerda aqui, ó. Esquerda aqui, ó. A próxima. Poupa. Tá de boa aí? Caipira, tá na escuta? Não, só. Ô, rapaz, tô vindo aqui. Tá a onda atrás de você. Beleza, beleza. Já tô cortando esses carros aqui tudo, hein? Que a gente não pode perder tempo, não. Porque ele falou que ele já tá saindo lá. Ele vai ser julgado agora. Eu só não entendi aquela parte que ele falou que o julgamento já foi comprado. Se você ligou? Ah, não entendi também, não. Ah, esse trincaxão aí é muito trambiqueiro, né? Não vai saber. É foda. Eu espero que ele não tente fazer nada de errado, não. Porque senão você já sabe, né? Ele vai pra vala, moleque. É, porque só vai estar tu e ele, né? Não. Aqui comigo cês não se preocupar, não, mano. Comigo aqui, se ele tentar o gondografia, eu saio na mão com ele. Faço igual com esse aquele otário do maior lá e capoto ele. Pode crer? Ele tá sozinho. Ele tá sozinho, Matheus. Não tem ninguém do monte dele pra ajudar ele, não, mano. Ele tá na escuta? Tô na escuta. Tô aproximando. Rapaz, aquela vez que eu fui julgado lá, Tinha um lance lá de um jurado lá que parece que se vende, entendeu? Ele deve ter comprado algum jurado lá. Como assim? Ah, duvido também não. É, o negócio dele é jurado. Vai ter um jurado julgando a casa dele. Então, ele deve ter comprado a metade. Eu já tenho contato visual aqui, eu passando na sua direita aqui no carro vermelho. Quer te crer? Ah, tô ligado. Eu tô em direto. Matheus, tu para ali no Penacova, beleza? Já é, vou dar o retorno aqui e vou parar lá. Caipira, tu fica perto dele também, Caipira. Porque na hora, depois que terminar tudo, eles vão entrar no seu carro e vocês vão direto pra Biqueira. Pode crer? Beleza, rapaz. Ok, moleque. Tá uma barata esse carro. Acabou. Qual foi? Esse carrinho que fez uma barata. É esse daí que vai fazer o ônibus deitar, moleque. É pra eu ficar na esquerda dele, né? Sim, sim, fica na esquerda. É, fica sombra, né, Lu? Tu tira pra direita dele, Penacova. Tu vai de frente como se fosse bater e espera ele desviar. Pode crer? Eu tô aqui na rua da Penitenciária já, moleque. Só que ele tá meio no braço. Acabei de ver tu passando aqui, ó. Pode crer. É, tô ligado, tô ligado. Eu vou encostar aqui, ó. Porque aqui eu já tenho contato visual lá, moleque. Matheus. Até agora aqui, mano. Até agora nada. Só tem o contato visual lá do ônibus, tá ligado? Tá lá na frente, mano. Tá, a gente tá aqui já prontinho. Mas se a gente estiver se aproximando, tu fala pra gente entrar em ação aqui. Cadê vocês? Eu não tô conseguindo ver vocês daqui. Vocês saíram daqui, pô. A gente tá mais pra trás, cara. A gente saiu da linha da Penitenciária. Ó, o ônibus tá saindo. O ônibus tá saindo. Pra poder ficar escondido. Tô ligado. O ônibus tá saindo. Mano, vou começar a virar meu... Não, vou ficar quietinho aqui. Vou até abaixar. Pra esse ônibus achar que não tem ninguém aqui, não. Ouvido é escuro mesmo. O gordinho caprichou, hein, moleque. Eu tiro a hora, tá macarrão, mano. Mano, só não consegui ver o trincaxão, mas o ônibus passou. Beleza. Tô indo, hein, tô indo. Quando tu estiver se aproximando aqui... Já é. Tu estiver se aproximando, tu avisa. Quando começar a chegar nas montanhas que tem depois do presídio, tu fala. O que a gente tá vindo? Já é. Isso. Mano, eu tô bobo que não tem nenhuma escolta, mano. Será que ele já tá tudo armado, já ou não, né, velho? Cara, mas foi aquela parada, né? Se tiver tudo no esquema que ele falou mesmo, aí já... Eles, de repente, aliviaram, entendeu? Será? A única coisa que tem é que não é 100% certo de chegar lá e o pessoal tá tudo comprado, entendeu? De repente eles pisam na bola e ficam ferrados. Por isso que tem medo de... E aqui, ó, e eu vou... Você tá ligado que a gente vai dar baixa nesse ônibus, né? Claro. Ó, e eu quero que mate o piloto, beleza? O motorista do ônibus. Beleza, beleza. Ó, já estamos... Já chegamos aqui na rodovia já. Tamo indo, hein? Tô indo com o peixe aí, pô. Se ligou, né, Penacopa? Tu vai jogar de frente pra ele e sai pra direita. Fechar peixe. Isso. Tu vem de frente com ele, como se fosse bater. Só cuidado pra não me amassar também, cara. Tudo bem, meu. Caralho, mano, caralho. Cadê vocês? Vocês tão chegando na divisa aí da pista, né? Bem-vindo. Quando a pista se junta, tem a montanha, a pista se junta, a gente tá aqui. Só vim. Só vim reto. Tô indo, tô indo com o peixe aqui. Tô indo com o peixe. Ele foi pra pista da esquerda, hein? Já tá perfeito agora. Eita. Só disse que é reto. Cuidado com o inocente, pode crer? Já é. Ah, não é 100% não, viu? Vamos tentar. Vamos ver, vamos ver. Ó, eu acho que já pode vir, já pode vir, já pode vir. Calma. Boa, garoto. Nossa, ele subiu alto pra caramba, moleque. Vai matar o... Vem, 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 vem aqui, vem aqui, vem aqui. Bora, 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 bora. Ó, vem, vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Levanta o ônibus, levanta o ônibus, porra. Eu não, eu não, eu não. Sai daí, tringachão. Sai daí, tringachão. Porra, velho. Sai daí. Vai, tringachão. Entra lá, tringachão. Entra lá, porra. Sai daí, mata esse piloto. Mata esse piloto. Mata esse piloto. Já foi, já foi. Vem, tringachão. Vem, tringachão. cara aqui mano vai emboraradeus biqueira entra não queres que essa do hã eu vou voltar beleza trata a e E aí, se eu tiver errado, mete bala na polícia, hein? Tô com arma aqui, caralho. Que porra é essa que cês armou esse circo do taralho? Entra aí, rapaz. Tá achando o que, rapaz? Tá achando que a gente tá mostrando. Ah, tá querendo só cê amostrar mesmo, né? Não, não, rapaz. Eu tô te mostrando pro bonde é pouco, mas é louco, né? Igual cê que tem aquele dancozinho. Malucão lá te ajudando e não fez nada, não. Se fosse fazer todo esse circo aí, falasse que eu não gastava dinheiro comprando toda essa merda aí, caralho. Cala a boca, né? Cala a viatura aí na frente. Mete bala, cês vacilão. Mete bala, mete bala. Caraca, moleque. Mata, cara. É pra matar, cê tá ruim de mira. Caraca. Pica bala nesses caralho aí também. E aí, vai aí na frente. Cê tá ligado, né? Cê tá ligado. Eita, tem um botãozinho diferente aqui nesse carro, mano. Que que cê faz? Puta que pariu. Tá aí, né, saco? Ah, rapaz. Sai da minha frente. Sai da minha... Mano. Mano, caralho. Não gosto de ti. O gordinho é foda, cara. O gordinho deixou o carro perfeito. O que cê acha nessa porra aqui, mano? Gostei nesse negócio de cima. Porque tu não viu ainda o que que ele faz no vacilão. Então, só dá fuga aqui direitinho. Esse maluco é tudo doido, essa desgraça. Cuidado, cuidado, cuidado. Tu vai ter que me ajudar a matar o maior, tá? Cê tá ligado, rapaz. É esse lixo do caralho. Caiu igual uma porta pra fora da... Mete bala, apaga esse cara. Mete bala, mete bala. Vai, vai, vai. Apaga, 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 apaga. Vai, vai. Vai, cara. Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, não? Vou ter que fazer uma coisinha meio louca assim, hein? Vai, vai, vai. Segura, hein? Segura, hein? Aí, maluco. Parceiro. O peixe já tá na isca, hein? Tá na hora de pescar, pode crer? Pode crer, já tava achando. Porra de peixe na isca, cê tá ficando louco. Tá usando muita droga a RDzinha. Tá com cinto de segurança aí? Tá com cinto? Porra de cinto. Nem sei se essa porra tem cinto. Se eu fosse, eu colocava o cinto. Porque a polícia tá na cola da gente aí, ó. Olha pra trás. Cê tá vendo um passarinho vindo aí, não? Esse barulho aí de helicóptero aqui, caralho. Tá vendo um passarinho vindo aí? Tá vendo um passarinho vindo aí? Derruba essa porra aí, caralho. Derruba não, tá todo. Não atira não, não atira não. Não atira não. Mata esse policial que tá atrás da gente aí, ó. Ele já era, já era. Vamos, cara. Perta, 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 perta. Esse lado não vai pegar o carro, é esse, né? Tá doido, é? Quem falou isso? Ah, não. Cê tá ficando difícil. Tem polícia na frente, tem polícia na frente, tem polícia na frente. Puta que pariu. Já morreu já, velho. Eu vou ter que acelerar aqui, velho. Sim, sim. Isso aí é pegar o carro, tá difícil, hein, caralho. Caralho, calma, rapaz. Calma, não é fácil assim, não. Perta, parceiro. Perta o carro. Eita, porra. Tem uma culpa aí, velho. Vai lá, vai, vai, vai. Perta, perta, sobe, sobe. Boa, rapaz, vai embora, vai embora, vai embora. Eita, eita, soltou, 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 soltou. Pega de novo, pega de novo. Cuidado, cuidado. Caraca, velho. Vai, 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 pega, pega, pega. Tô vendo o vinte, perta, mano, perta. Tô louco, ó. Não tá pegando, não tá pegando. Não tá pegando, pega, 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 mano. Não conta assim, não. Cê tá ficando louco, eu tô falando, não adianta. Vai, 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 vai. Mete bala nessas polícias aí, Vasilão. Caraca, velho. Cê quer que eu peguei, cara. Cadê, eu vou ter que passar dessa ponte. Ô, se só tem essa chance agora, hein, parceiro. Tô tá ruim de pescaria, hein. Vai, vai, vai. Tô quase parado, mano. Vai, 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 vai. Sobe, 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 sobe. Caraca, velho. Puta que pariu, mano. Mano, sai da rotuvia. Sai da rotuvia, cara. Foi pra onde, então? Foi pra onde? Vou voltar? Pra onde eu vou, tem caixão? Fala aí um lugar aqui. Vai embora, vai embora. Puta que pariu, mano. O maluco consegue seguir a gente, mano. Tá de helicóptero, só sai da rodovia. Pega o beco lá do monte, lá. Aonde? Pega a saída da direita do monte. Vai embora, vai embora. Caralho, mano. Tem que ensinar tudo. Pô, parceiro, o que que tá dando aí, parceiro? Tu não tá conseguindo pescar, moleque. A velocidade tá tirando. Não consigo pegar, não. Já era, polícia. Pode ir embora, pode ir embora. Pega a próxima direita aí. Eu não tô te vendo nem no retrovisor, mano. Sai, carrinho, sai. Tu acha que consegue? Tá aí, ele tá aí, ele tá em cima. Ele tá empurriando. Vai, vai, vai. Tem que ter rápido. Eles tão cercando a gente aqui na frente, mano. Apaga, apaga, filha, joão. Tá, tem o helicóptero em cima de mim. Eita, porra, aí não. Tenta, 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 tenta. Nossa, essa aí era essa aí, hein, cara. A gente não vai seguir safar de carro, não, cara. Eu preciso de tu. Eu preciso de tu pega. Eu preciso de tu pega. O problema é que o helicóptero já tá atirando em mim também. Eita, porra, eles já notaram, eles já notaram, eles já notaram. Vai, 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 vai. Porra, moleque. Tá difícil aí, mano. Tá difícil. Vou te iluir no pagamento, hein. Olha aí que paredeou. Cuidado a placa aí, doido. Caralho, esse maluco aí, mano. Não sei não, hein. Vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar. Cara, você tá preparado pra eu morrer? Eu tô vendo que daqui a gente não vai escapar não, filha da puta. Tá vendo que eu faço com isso? Tá maluco, tá maluco. Caralho, doido. O maluco, mano, cadê o maluco? Sai da rodovia, sai da rodovia, caralho. Eita, porra. Tem carro atrás da gente aí, vacilão. Tá de boa, tá de boa, mano. Vai embora, vai embora, vai. Tá levando. Cadê? Tu quer que eu encosta? Tu quer que eu encosta? Cuidado a árvore aí, maluco. Para o carro em algum lugar aí. Para o carro, eu quero que o carro. Vou entrar aqui na fazenda, na fazenda, na fazenda. Vai pra nossa fazenda aí. Para aí, caralho. Para aí, tá de boa aqui, não tem polícia não. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Se desgraçar com o pecado. Eu vou sair do carro, vou matar esse motorista. Caralho, a polícia aí. A polícia aí atrás da gente, rapaz. Mete bala. Mete bala na polícia. Vai, vai, pega, 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 pega. Caraca, mano. Tá de vinte, tá de vinte, hein. Vai, meu. Daqui a pouco eu chego a mil. Claro. Tem um aeroporto aqui perto, não tem, vacilão? Tem. Aonde, aonde, aonde? Na sua esquerda aqui, vem. É. É aqui, 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 aqui. Vamos pegar isso aqui. Nossa, esse cara não conseguiu pegar essa porra aqui. Cara, eu preciso desse cara, eu preciso desse cara, eu preciso desse cara, eu preciso desse cara. É agora, hein. Agora é a hora. Vai, piloto. Brilha, meu querido. Caralho, trincação. Será que ele vai conseguir? Vem, 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 vem. Deixa o parceiro. Se esse cara não pegar essa porra agora, cê vai ver. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ele descobre ele que ele copre com tudo, esse cara. Então ele vai descobrir a gente aqui rápido, porque eles também agora tão atrás dele e copre o cheiro dele. Caraca, tu. Vai, vai, gacha essa porra aí. Tu bateu a cara aí. O gancho quase tem o Zorim aí. Vai, 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 vai. Esse maluque é doido, hein. Caraca, mano. Não quero que eu brotei não, mano. Ai, ai, ai. Ai, caralho. Pegou, 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 pegou. Boa. Pescou, pescou, pescou. Agora pode levar lá pra... Destino, destino. Cê tá ligado, já te falei. A praia lá, perto da biqueira. Caraca, isso aqui dá uma tontura, hein, mano. Ô, vacilão. Ai, cara. Que presepada que cê arruma, hein, viagem. Tem que segurar. Ah, mas fala que tu não gostou. Tu queria um pouco de adrenalina. Se eu tivesse, eu tinha um pouco de trazido uma câmera. Tá ligado, tá? Ô, parceiro. Parceiro, não balança muito aí, não. Senão a gente vai cair na água, hein. Que leque. Pé na cova. Tá na escuta, Pé na cova. Não, escuta, maluco. Já tá todo mundo na biqueira? Já tá todo mundo na biqueira? Todo mundo. Aí, pescaria foi um sucesso, hein, moleque. Deu trabalho, mas conseguiu, hein. Tem caixão não morreu, não, com a capotagem? Infelizmente, não morreu, não. Mas tá aqui, eu tô levando ele já. Matheus tá aí. Matheus, caipira, novinha. Tô aqui, tô aqui. Pode crer, moleque. Tamo indo, já. Tamo aqui, cara. Cara, tua cara tá... Malucão, tu tá cheio de sangue na cara, velho. Não, 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 mano. Tô jantando, tá ligado? Aí, cara. É até um... É uma ironia do destino, né? Eu ter que te ajudar, mano. Se liga, eu podia... Podia deixar tu apodrecendo lá. E como que tava lá dentro da prisão, lá? Ah, tá meio sofrido, tá ligado? Mas é, tá de boa. Se quiser, a gente te solta lá dentro de novo. Sem problema. Mas só que aí eu vou te jogar daqui de cima. Eu só achei ruim dos caras que moram muito pra levar TV a cabo. Malucão, né? TV a cabo? Eita, a coisa tava boa lá, hein? Tá pro esquerdo. Eu tô... Nossa, desse jeito até eu ia querer ficar lá dentro. Ah, tá. O cara pega, mas não... Só que eu, cê tá ligado, né? Comigo ninguém... Ninguém se mete, não. Aí, ó. Cê já tinha visto essa... Tinha tido uma vista dessa daqui da cidade? Não tinha, né? Tá lançando desse jeito aqui não, mas tá de boa. Cozão mesmo. Nunca andou de helicóptero. Aí, parceiro, a gente tá chegando, hein? Vai com cuidado aí, mano. É, essa porra vai soltar, né? Oi? Falou que vai soltar, a gente tem pujão, né? Saudade daqui de cima? Sim, que que explodiu aí, cara. Sei lá. O que que tu acha? Tu quer pro lado aqui? Tô pensando em paraquedas. Tu sabe andar de paraquedas? Tem lanche nesse carro, não? Lanche? Ah, lanche é o caralho, rapaz. Se liga. E aí, parceiro, como que tá a visão da hora que o senhor quiser? A hora que eu quiser? Tu já pode soltar. Segura aí, tringachão. Vai, parceiro. Depois eu te pago. Pode soltar. Eita, caralho. Tá parecendo a montanha russa aqui. Ô, maluco. O que que você tá fazendo aqui? Você vai matar a gente, parceiro. Calma, rapaz. Calma, calma. Cheio das preservadas mesmo. Tu achou o quê? Tu achou que a gente ia cair mesmo, vacilão? Ai, caralho, viu? Olha, tem que tirar o chapéu pra você, porque você tem uma mentalidade que não é de Deus. Que isso, rapaz? Ai, caralho. É melhor tu segurar, hein? Isso, garoto. Pô, rapaz. Nossa senhora. Gostou o que que você achou, vacilão do caramba? É, deu certo, pelo menos, né? Eu não faço coisa errada, não, rapaz. Eu fiquei muito tempo planejando isso aqui. Tá achando o quê? Só não vai agora fazer merda aqui, depois que já tá no chão. Que nada, que nada. Aí, você não tenta nenhuma gracinha, não, porque você tá sozinho, beleza? Tentar alguma coisa aqui, você tá ligado com o caixão de Bela Preta, né? Deu suave, né? Tá tranquilo. Agora você vai ter seu pesadão bem, do jeito que você quer. Aí, conhece essa rapaziada aí? Ih, caralho. Porra, tá todo mundo bem aí, caipira? Tudo suave, tudo suave. Qual foi, Matheus? Tô acreditando nisso, cara. Ai, caralho. Calma aí, Pernacoga. Não bate ainda não, calma, meu irmão. Qual é que é, mano? É mesmo, né? Calma aí, rapidão. Cheio de... Já revistou ele? Tem nada bom você, não? Eita, porra. E aí, o cara batendo no CD, velho. Que isso? Que isso, Matheus? Que recepção, Matheus? Que recepção, Matheus? Que recepção, Matheus? Foi mal, mas isso aqui é pela minha tia, vacilando, caramba. Vocês estão de picadeira com a minha cara, né? Vai dar o seu também, caipira. Aí, já chega, já chega, já chega. Eita, os canos aí, moleque. Sai fora, sai fora, sai fora. Por aqui, por aqui, ó. Sobe, 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 sobe. Puta que pariu, cara. Caralho, viu? Só o que me falta, Matheus. Fora, 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 fora. Nessa porra, não, viado. Cadê eles? Já saíram fora daí? E aí, caralho? Tá difícil aí? Tá louco, rapaz. Olha aqui, aqui. Eu sei o que eu faço. Olha onde eu tô aqui, ô, vacilão. O cara já trepou uns bagulho, mano. Se liga. Ai, meu, meu, meu. Pode ficar de boa aí, ó. Esse aqui que é o pé na cova. Qual foi, maluco? Tá tranquilo aí, cara. É, tinha aí, louco. A arma minha só atira em quem eu quero. É, tinha aí, louco. Olha lá, vai lá aí, vacilão. Vai chamar a polícia de novo. Tá bom, o cara tem que ir embora. Quem foi que eu deixe de bobo aí? É foda, hein. Cês tão de vacila, hein. Cês tão de vacila, o maloca aí, ó. Maloca aí. Sim, ó. Caramba. Caralho, hein, mano. Daqui eu não tenho visão deles, não. Agora eu tô escutando. O que é esse lugar aqui? Tá na escuta aí? Fica quieto aí, rapaz. Fica quieto. Faz silêncio. Os homens tá logo aqui embaixo. Puta que pariu. Carre trocamento, mano. O que foi que burro que atirou, mano? Aí, ó. Ó, chegou mais um, ó. Pode toda essa merda logo aí. Pula pra rua de trás aqui, ó. Entra aqui, quem vai pra rua de trás. Bora, bora. Caralho. Se salva o cara, ele entra aqui. Fica essa roupa aqui ainda, tá ligado? Se os malucos me veem, já era, viado. Aí, ó. Lá na esquina, lá, caralho. Fica quieto aí, ó, Pernacol. Vem pra cá, ó. Fica no beco aqui, porra. Qual foi? Tu tá pedendo a preso, moleque. Pedendo a preso, se diga, também. Agora é de sair lá, tá? Ei, tia, filha. Porra, piloto. Rolou tudo certo? Deu tudo certo, cara. Tu só demorou pra realizar a pescarinha, hein, cara. Mas foi bom. O problema é que fez comas três, quatro vezes, mas não segurou, cara. Tô ligado, mas tá de boa. Eu gostei porque tu fez a cara do vacilão ali sangrar e não é pouco, não, cara. Tu vai disparar, cara. Essa porra daquele gancho quase pegou na orelha lá, viado. É, quase que tô me sentindo. Na sua? Ah. Mas aí. Fazer rana com a minha cabeça daquela merda. Se liga. Você já deu o fim no helicóptero já? Já, já, já. Eu vou te dar o dinheiro do outro lá. Pode ficar tranquilo? Pega tua moto que tá lá atrás e vaza, pode crer? Amanhã a gente aperta. Valeu, valeu. Falou. Bora entrar na biqueira lá, ó. Aí, ó. Se liga, guarda aí, cara. Sai daí, sai daí, sai daí. Que guarda, que guarda, que guarda, porra. O que é isso aqui, mano? É um biqueiro ou é uma parada? Vem pra cá, vem pra cá, porra. Aqui, ó. Vem pra cá. Aqui, ó. Vem pra cá, não é possível, mano. Acho que a gente desconfiar da roupa dele, viu? Será? Claro. Laranja fortão, mano. Mas aqui tem que ser rápido, ó. Porque se ele vinha aqui, não tem lugar pra gente correr, não, porra. Figa, louco. Vai, vai, vai que dá, caralho. Porra, mano. Eu não tenho mais idade pra ficar correndo assim, não, viado. Tá maluco? Não, a moto aí, não? Pera aí, o carro tá ali. Deixa eu olhar. O meu carro tá aqui. Vem, rapaz. Vem, rapaz. Vamos entrar pelo portão da garagem aqui mesmo. Aí, rapaziada. Até quimpim. Vamos sentar aqui pra gente conversar. Chega aí. Ai, caralho, mano. Qual foi, eu vacilado? Esse cara aqui, ele não gosta de mim. Eu tô sentindo o feromônio. Vai, fora. O feromônio dele tá atiçando ali, ó. Novinha, novinha. Vem pra cá, não. Vem pra cá. Senta aí, todo mundo, rapaziada. Senta aí, senta aí. Ovinha. Ovinha, ué. Ô, sem gracinha aí. Tá escutando, vacilão? Senta aí nessa cadeira. Não, tô falando nada aí, não, hein. Tá aí, tá com saudade de fumar ou tô no fumo ainda? Tu só como chocolate? Cê sabe que eu não fumo, aí, caralho. Tá ficando louco? Senta aí, Penacova. Fumo, bebo, faço porra, né, ó. Aí, ó. Tá maluco. Primeiro, eu quero parabenizar o meu bonde aí, que fez tudo direitinho, tá ligado? Matheus aí, fez o ônibus voar uns 5 metros de altura. Penacova amedrontou o motorista lá. Cê tá ligado que se o motorista não saísse, ele ia bater e ia matar cês dois, né? É. Cê tá ligado, né? E o Caipira aí, ó. Caipira não fez nada, mas tá valendo, é não, Caipira? Gosta do seu pra caramba, mano. Tá ligado? Você foi hoje, tá ligado? A novinha aí, ó. Vou nem falar nada pra você, rapaz. Calma, mano. Tô zoando. A novinha aí conseguiu... Senta aí, novinha. Conseguiu o caminhão pra gente de uma maneira incrível, né? Conseguiu levar o malucão lá na conversa. É por isso que eu falo, o homem é um bicho bobo. Cai na conversa de qualquer um. Uma bela performance. Tá ligado? Mas de boa, ó. Agora, vacilão, tu vai ter que cumprir com o prometido. Tá ligado? Tu já tá solto. Tu vai ter que ajudar a gente a matar o pesadão. E... Não, o pesadão quem vai te ajudar sou eu, né? Na verdade. Mas tu vai te dar uma grande ajuda também. E o maior. O maior tá fazendo muita besteira, tá ligado? E é capaz de amanhã ou depois de amanhã o Heisenberg tá de volta aí e o bonde tá completo. Se ligou? Pode crer aí. Vocês têm alguma dúvida aí? E você aqui, ó. É o seguinte, eu tô achando que... É só um negócio de ter arma na mão dele que não vai dar certo, entendeu? Não. Fica aqui na tarde aqui, ó. Tá com medinha, ó, pé na coma. Aí fora, seu... Fica suave, meu filho. Eu sem arma já sou um perigo. Imagina com arma. Tá, isso tá feio. Tomou um soco. Só não tomou soco da novinha ali fora. Mas se liga, ó. Aqui, ó. Você não tenta gracinha não, moleque. Você não tenta gracinha não que ninguém tá de brincadeira aqui não, beleza? E tu já vai tomar um banho, já que tu tá fedendo a presidiário, mano. Não consigo. Fedendo. Não gosta de sentir. Os caras lá também demais, rapaz. Chega aqui, ó. Já tá fechando voltar pra lá. Aí, aí. Se liga. Soubesse, não tinha nem te soltado. Tem uma suíte aqui. Tem um banheiro aqui, moleque, ó. Nossa. Fora. Filé pra tu tomar um banho. Pode entrar lá e já ir tomar um banho, ó. As roupas tu arruma depois. Tô vacilão. Olha lá. Curte esse banheiro aí. Isso é cinco estrelas, cuzão. Curte aí, ó. Ah, eu não vou, né? Se fuder. Você tá tirando com a minha cara, né, ó. Bora subir, galera. Fica aí, ó. Vou colocar hotel aí na rua. Isso, vai no hotel aí, otário. Vai no hotel. Só que se tu for preso de novo, eu não vou soltar, não. Pode crer? Ah, vou usar essa merda. Não é melhor ficar aqui, não, RD? Tá de boa nele? Não, pode ficar tranquilo, Pernacov. Ele não vai tentar nada, não. Ele sabe quem vai perder é ele. Pode crer? Não tem esse cara, não. Pode subir aí, moleque. Agora vamos comemorar aqui. Deu tudo certo, pode crer? Tá tranquilo, Matheus? Tô sentindo você meio calado, mano. Nada não, pô. Tô suave aí. Novinha. Nem falo nada. Caipira. Ô, rapaz, deixa eu beber minha cachaça, pais, aqui. Ah, você quer saber? Bom se lascar todos vocês aí. Eu vou é dormir, que eu tô cansado pra caramba, fechou? Fica a atividade aí, Pernacov. É nóis, moleque. Tô ligado. Tchau, 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 tchau. E aí